Música Você tá gravando, mas no seu vídeo você fala assim Não passem por mim sem não me cumprimentar Então me cumprimenta Está começando o primeiro vlog de Tomorrowland Começando aqui no dia de Dreamville E de onde vocês são? São Paulo Litoral do Paraná São Paulo também, eu também Tiagão Brasília Olha isso, olha que legal Vamos começar tudo de novo E aí meus amigos Tudo na Paz Eu sou o Tiago Lopes Mostro mundo de forma positiva Primeiro dia de Tomorrowland Brasil Tô aqui do nada para um monte de gente Todo mundo feliz E agora chegou a hora que eu tenho que apresentar Começa por onde Dreamville O que a gente chama da parta favela Que é o melhor lugar da Tomorrowland Maravilhoso O nome é chique Magnificent Dreams Vamos comigo conhecer que eu vou Já já a gente se fala que eu vou cumprimentar Todo mundo aqui Eu tô com mais gente aqui Da onde vocês são? Pera Campinas São todos brasileiros Brasileiros E agora o pessoal do Rio aqui também Tira a foto Ó Ó Vamos entrar Ó Roteiro SP aqui também Monique Tá Vamos Olha que legal Nessa parte aqui Cada pessoa traz a sua barraca Monta do seu jeito Aí você consegue perceber que as barracas são diferentes Uma das outras Todas elas E isso é o mais legal daqui Porque pensa Na hora que a festa acaba lá O pessoal vem pra cá A gente não faz ideia do que acontece Mas o que é divertido é E aqui é muito 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 grande Ó Maravilhoso Tá maravilhoso Tá muito bom Agora Tá ótimo Tá tudo maravilhoso Tá ótimo Muito bom de ver Pra ver Eu tô em estado de choque De alegria Com tanta gente vindo falar comigo Eu não esperava Tá sendo uma surpresa É Então espere conteúdos maravilhosos Porque se eu tenho um monte de gente aqui O povo merece conteúdo lindo Vamos que eu quero mostrar mais Mas todas as vezes Todas as vezes Tem 11 anos que eu faço o Tomorrowland Os 11 anos Desde que eu comecei a gravar o vídeo Eu tenho 7 anos já 7 anos Tem 7 anos Que toda vez que eu vejo o vídeo Eu choro Eu choro Obrigado Gente, é a primeira vez que eu tô vindo É o que a gente faz com amor É Claro É a primeira vez que eu tô vindo Pra Tomorrowland Eu tô realizando o sonho De 11 anos atrás É uma luta que eu tenho Que eu tô fazendo E realizou Realizando Só o começo Claro Tá só começando Tá só começando Pode ser Vocês estão chegando E estão montando aqui Agora vocês conseguiram esse espaço Chegamos aqui Perfeito Você encontrou isso aqui Mas já tá tudo cheio Bem na entrada Você achou? Bem na entrada Bem sinalizada Você viu? Qual a sua atração Que você mais tá esperando? Ah, pra hoje Cat Dealers Beleza Mas de todo Festival inteiro É tantos, né? Tudo É muitos É porque Tomorrowland A gente quer a Tomorrowland Não é um DJ É uma vida É muita coisa É muito DJ Mas eu tenho certeza Que todos vão ser excepcionados Então pode montar Sua barraca em paz Eu vou te incomodar Boa festa Tchau Prazer 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 Vamos Ó Aqui ó Tá vendo que tem mais e mais barracas pra cá Sensacional Vamos começar tudo de novo Vamos começar tudo de novo Tudo bem? Tudo bem? Vai atrapalhar na filmagem aí Você tá na filmagem junto e agora? Agora vamos começar juntos tudo de novo Aê Boa festa Pra nós, cara Prazer Obrigado Eu tô tentando gravar Gente, pessoal Para e eu vou dar atenção pra eles Mas eu dou atenção pra vocês aqui também Vamos continuar Já conheceram o lado de cá Vamos pra outra Agora Do lado de cá Tá a Tomorrowland Store Resolvi entrar aqui na Tomorrowland Store Pra mostrar pra vocês também, ó Tem as camisetas Bandeira Boné Caixa de som Amiga, eu posso pagar em dinheiro Ou no cartão Ou com Amigo Então é o que eu sempre falei mesmo Você pode pagar com a sua pulseira Ou você paga com o cartão E adquire algum item exclusivo da Tomorrowland Aqui É muita coisa linda, ó Pra você poder escolher Que delícia, né? Gostei Nesse espaço que eu tô hoje Que é a Dreamville Que que é isso? Tem 17 mil pessoas aqui E hoje é uma festa que chama The Gatering Que é exclusiva só pra quem vem Se hospedar aqui na Dreamville Essa parte inteira aqui, ó Tem várias lojinhas Tem tatuador Tem corte de cabelo Vamos passando que eu vou mostrando pra vocês Aqui tem caixa Começa com caixa Quem não abastece pelo aplicativo Mas quer abastecer por aqui Pode abastecer Ó, tem uma loja de camping aqui Que vende produtos para camping Uma tabacaria do lado Aqui tá uma wellness store Você vem cá comprar um óculos Montar mais um figurino Se faltou aquele detalhe Uma farmácia Do lado Um beauty shop Que você compra Ó, não Você vem e faz a unha Faz trança no cabelo Você cuida Opa Tem uma, ó Cortar cabelo Barbearia Aqui tatuagem E ali tá o palco Continuando, ó Aqui tem mais caixa Tô perto do palco ali, ó Aqui tem mais caixa Drinks Olha, aprendam quem faz festival Do lado do palco Tem que ter drinks A gente quer drinks De todos os lados do palco Cerveja, duas férias Tá aqui E água, uma pera Opa, tudo bem? Que da hora, cara Se você, mano Que legal O cara tá trabalhando Eu pego todas as dicas Dos festivais com você, velho Mas sigo no Instagram também No Facebook E você, me segue no Instagram também Ou só no YouTube? Segue no Instagram também Tiago Lopes Esse que tá aparecendo Bacana, é um prazer, viu? Obrigado Bom festival de grau Eu parei Eu escutei palavras bonitas demais Eu não consegui Encontrei esses dois O que que você me falou? Você, a gente foi Primeiro em felicidade Tá aqui Ela veio, ela veio Me olhou, me abraçou Me dá um abraço Me dá um abraço Que alegria Que alegria Muito feliz Estão amando a festa Muito, muito, muito É só o começo Eu sou E você tá no vídeo do meu canal Obrigado Eu tô tentando mostrar pra vocês do lado de lá Mas que alegria Muita gente É muito carinho Nossa Estou assim Muito feliz Muito feliz Muito feliz O palco tá ali Do lado de cá Tem mais caixas E ali drinks Do lado do palco Sempre é drinks E lá o palco Agora vocês me dão licença Que eu vou lá Curtir uma vibe Parei pra pegar uma bebida Com a pulseira É só encosta a pulseira Passa e pega Isso aqui é água Peguei água aqui Toma Hidrata em si Tomorrow night tem que hidratar Mas eu chego no palco Agora sim eu vou curtir Uma vibe no palco Eu estou Bem aqui ó No front O negócio tá moendo E quem me conhece Sabe que eu venho ó Eu venho Bem pro front mesmo Cheguei aqui Até que enfim Tô aqui Curti um pouco Depois eu ando Pro lado de lá Eu encontrei os dois Eles vieram do Japão Para a Tomorrowland Ele é brasileiro Ela fala meu nome Como eu chamo Tiago Ela não é brasileira Ela é japonesa Muito legal Arigato A história dela Como você chama? Daniele Daniele me conta a sua história Você Onde você mora? Eu moro aqui em Itaiatuba Aqui no ano Mas onde você estava? Quero saber aquela história Que você acabou de contar Bom eu sou de Brascava Moro em Itaiatuba Eu assisto o festival Desde 2010 Vim em 2016 E esperei muito tempo Para acontecer de novo No Brasil Morei na Bélgica Morou na Bélgica Eu não fui Você não foi? Não Voltei embora antes Mas ela veio para a melhor Tomorrowland Que é a Brasil Ainda vou contar Olha que chique Ela está no meu grupo Está em tudo E eu vou fazer uma referência Ela está com aquele símbolo Que é a passagem da Dreamville E você vai para o festival Caramba Arrasou muito o figurino Aqui ó Essa é a passagem Sai da Dreamville E você vai para o festival E aqui do lado Eu estou encontrando Eu acho que temos contatos É Eu acho Eu te conheço Eles falam português Eles estão na Dreamville Pode trazer até a cadeira Eu já estou cansado De tanto andar Aqui nesse arco-íris Onde o vídeo Da Tomorrowland Brasil Começou E aqui é a passagem E agora Estou cansando por hoje Espero que vocês tenham gostado Eu quero que vocês comentem muito O que vocês querem que eu mostre Vai ter vlog todo dia Vocês viram que eu estou tentando mostrar Muita gente para Eu estou muito feliz com isso Mas eu vou mostrando assim mesmo O pessoal me ajuda Está incrível Muita gente vivendo a melhor festa da vida E eu muito feliz aqui De poder compartilhar com vocês isso Então agora Sabe o que vocês podem fazer? Escolher o vídeo da Tomorrowland Brasil 2016 Para assistir Que está aparecendo na sua tela É só clicar E vamos começar tudo de novo Eu vou dançar E vamos lá E vamos lá